Sim, você disse que eu, em relação a você, sou uma fonte que já secou, um perfume que não cheirou, um romance que ninguém meu, uma chuva que não molhou, a semente que não nasceu, mas eu não vou me entregar, e pra você vou mostrar, que um deserto de muitos anos, transformou-se num oceano, e onde havia espinho, hoje planta-se muitas flores, isso você não viu, e só por mim eu vou lutar, se vou, pois pra você eu vou provar, que não sou, uma roupa que se estragou, uma chuva que não molhou, a semente que não nasceu, uma fonte que já secou, um perfume que não cheirou, um romance que ninguém leu, sim você disse que eu, em relação a você, sou uma fonte que já secou, um perfume que não cheirou, um romance que ninguém leu, uma chuva que não molhou, a semente que não nasceu, mas eu não vou me entregar, e pra você vou mostrar, que um deserto de muitos anos, transformou-se num oceano, e onde havia espinhos, hoje plantam-se muitas flores, isso você não viu, e onde havia espinhos, hoje plantam-se muitas flores, isso você não viu. Tchau.